Ela aí, o lugar no pódio difícil com a gente dela. Agora, vem aí a Ema Kajic, da Croácia. Muito concentrada, evidentemente. Tá aí a Kajic. Podia ter prendido o cabelo um pouquinho melhor, né? É. Mas vai ela, vai ela. E aí, Angelo? É um salto simples, como a maioria dessa nova realizamos. Tinha uma pirueta não muito bem executada. Com um ângulo, a gente pode ver esse ângulo no quadril que ela apresenta. Que seria um carpado, uma posição carpada. Não era pra existir, porque esse salto é pra ser na posição esticada ou estendida. Sem ângulo no quadril. Vai dar um pulo grande na chegada. O segundo salto dela. Não acredito que tenha grande dificuldade. Está aí de novo a Ema Kajic. Atleta croata que você participou com a gente. A hashtag está na tela ali, o jogo da velha. Ginástica não é aí, não precisa nem botar o acento. Pode botar, deve botar. É legal botar, mas se não botar também a gente vai ler. Aí os árbitros da competição. É, avaliando? Estão terminando a nota, mas já terminaram. Só a secretária ele está passando. Levantaram ali, o pessoal inventa essas coisas. De vez em quando querer arbitrar em pé, salta. Ah, é? A moda, surge a moda, alguém faz, o pessoal começa a fazer. Fica levantando para a arbitração. Salta uma parede muito rápida, né? Você olha e praticamente já dá a nota de execução. Realiza um líder mortal grupado com meia volta. Erros de execução. A arbitragem da Gnash, ela é bem complexa. Você vai anotando, desenhando toda a série com uma simbologia. E como tem a arbitragem de vários países...